Ah, 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 ahha! Ah, ah, ah! Ai, acabou a minha teia! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Travei no ar! Ai! Ai, galera, beleza. Parece que finalmente eu cheguei aqui no lugar onde aconteceu. Ai! Não! Ai, ai, ai! Papa! Você vai morrer, seu homem garante! Alenquina! Você tá maluca, Alequina Para Você me derrubou Agora não me acha Cadê ela? Era vilã que tava destruindo tudo por aqui Cadê ela? Alequina, vou destruir seu castelo de areia Não vai me achar Não vai me achar Estou se escondendo Não, não, não Não, não Não faça isso comigo, pelo amor de Deus Toma, Alequina O que você tá fazendo por aqui, Alequina? Eu tô muito fraco, eu não tô nem desculpando Ai, para com isso Que tá doendo, também que dói Não cai não, Alequina Porque eu nem tô forte ainda, Alequina Ai, eu tô muito fraco Eu sou muito fraco Eu nem senti dor Você tem que ficar muito... Ai, minha cabeça Que engraçada, não cai não A mão, eu tava fazendo Eu tava vendendo carro aqui Vendendo carro e avião Você cai bem na hora Para atrapalhar meus clientes Esse aqui era um cliente seu? Era, era um cliente Bosta Esse aqui é o cliente Nossa senhora, galera A Alequina é muito maluca E você estragou todos os meus veículos de venda, Alequina Não posso mais vender nada Ai, que droga Calma aí, ainda tem algum veículo aqui Que deve estar funcionando, Alequina Calma aí, estão chegando Aqui tem um helicóptero Uou, posso fazer um test drive? Não, calma, calma Deixa eu entrar junto Porque eu tenho que estar junto, bebê Fazer o test drive Fazer o test drive Vai, 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 vai Cuidado por não quebrar Olha, vocês viram não Não, calma, calma, calma Não explode Nossa senhora O Homem-Aranha pilotando um helicóptero, galera Merece muito like de vocês O helicóptero está atirando por quê? Ah, e comenta aí embaixo Se você está vendo esse vídeo de escasso Ou com tênis Ai, que droga Cuidado, cuidado Calminha, calminha Calminha Calma, você vai explodir o nosso helicóptero Vou pousar aqui Vou pousar aqui Vou pousar, vou pousar Na rua não, na rua não Tem um cara caindo ali, ó Pouzei, pouzei, pouzei Pouzei burro Olha o jeito que você pula do helicóptero atrás Toma, nunca vai ter corte assim Não, Alequina, para, Alequina Pouzei tranquilo, pô Olha o jeito, esse cara Ai, quase que me bateu Vai me atropelar, vai me atropelar Vai me atropelar Não, Alequina Nossa Alequina A mulher aqui, Alequina A mulher ali Vai embora com o meu helicóptero Tchau, Homem-Aranha A mulher foi atropelada Vai embora com o meu helicóptero Tchau, Homem-Aranha Cadê ela? Não Não me derrube Não me derrube Sai daí Não Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, minha aranha Você me derrubou Ai, não, 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 não Alequina, mas a gente ainda tem uma chance Porque o helicóptero, ele tá direitinho ali Ai A gente só tá me atropelando que se corça Nossa, a galera tá voada aqui nessa rua Ai A galera tá voada aqui nessa rua Tá andando muito rápido Ai, parceiro Tá me atropelando Alequina, olha só A gente conseguiu, Alequina Tem ali um... O helicóptero ainda... O helicóptero ainda tá funcionando Que helicóptero? Não, eu ia roubar o carro Que helicóptero que tá voando ainda, amor O seu não explodiu Ele tá ali em cima Vamos lá pegar Cadê você? Cadê você? A gente tem que logo fazer o nosso parkour, Alequina Porque esse é o tema do vídeo de hoje A gente vai ter que pegar o helicóptero Subir vários prédios e fazer vários parkours Mas pra isso eu tenho que ficar mais forte E eu vou ficar forte em 3, 2, 1 e... Olha só, galera Agora sim, o Homem-Aranha tá fortão Pra gente fazer as nossas aventuras do vídeo de hoje Nossa, volta aqui Pousa, pousa Vambora, vambora Vem, 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 vem Vem, sobe Tá, Alequina, olha só Eu quero que você me leve agora Pros melhores lugares Dos melhores parkours que existem aqui no mundo do GTA Tá bom, mas espera um pouco Que eu tô fazendo um negócio aqui Eita preula Ai, a Alequina, ela é muito desastrada, galera Eu nunca vi uma pessoa mais desastrada do que a Alequina Papo Neto Que menina doida, cara Ela é muito desastrada, mano Agora vamos fazer parkour? Sim, parkour Vambora Olha só, esse helicóptero Ele é muito louco Ele é muito rápido, amor Ele aqui, ó Uhul Dá pra eu atirar aqui de cima, galera Olha que louco Nossa senhora Aqui, vamos pro lugar mais aqui Nessa torre aqui, amor Nessa torre aqui Como é que a gente vai fazer parkour nela? Ah, parkour, parkour Uou Uhul Mas já fez parkour assim Eu vou te pegar lá embaixo, otário Eu tô fazendo parkour Mas isso não é parkour não Você sabe, né? Que é pular de helicóptero Não é parkour, né? Ah, droga, droga Ah Ai, essa doeu Me quebrei, me quebrei Ah, amor Quero um pouco margarina É o quê? Eu quero um pouco margarina Pra gente fazer parkour Ah, tá bom, meu bem Vou te dar um pouco margarina Um helicóptero Amor, pera aí Deixa eu descer aqui Eu venho cá Então ainda aí, amor Nossa, essa mulher não sabe dirigir um helicóptero bem Não é dirigir, é pilotar, né, burro? Ai, droga Vai Vai, vai de novo Ela anda por debaixo da terra Só faz besteira Ai, tem uma torre ali gigante Ai, é uma montanha gigante ali, alta É aquela lá grandona Não, é da esquerda, é da esquerda Essa daí, ó Ok, mas não é tão alta não Vamos nessa primeiro Vamos nessa primeiro pra começar, pô Tá parecendo um gigante Ai, tem até um lugar pra pular de parkour Pronto, saiu do carro Cheguei Não, é da esquerda Belelhão Olha só aqui Isso aqui era um lugar de militares, o Arnequina Militar? É, pô É um lugar de militante Temos pelas no chuvaco Toma aqui, petista Não, você tá forte Que que é isso? Gostou, né, filha Vamos agora pular aqui e fazer um parkour bem Ah Toma Ah Parkour virado Ah Ah Parkour virado, tô caindo Ah Que parkour top Aí ó, parkour, ó Duvido você girar igual a minha bola Aqui, ó Mais parkour Ah A minha aranha A minha aranha Eu vou sair daqui todo ralado Olha que legal Vou de cabeça Vou de cabeça Eu não tô ativendo Nossa, o helicóptero O helicóptero tá vindo aqui Ah O helicóptero caiu por cima de mim O helicóptero caiu por cima de mim O que que tá acontecendo? Ele tá fazendo parkour também, né, Delícia? Ele tá fazendo parkour junto com a gente, helicóptero O que que eu sei fazer? Ah Aqui, ó Eu tenho o poder de dentro O poder da moto aqui, ó Cadê? Tá aparecendo um monte de moto em algum lugar Tá, Lequina, olha só A gente tem que fazer... Pronto, tá lindo Pronto, amor Que delícia Pronto, meu Amor, cadê você? Tô fazendo parkour No meio dos destroços Isso, olha quanto destroço, amor E tá caindo mais Cuidado, olha pra cima Tô andando de bike, tô andando de bike Aqui é onde eu tô, roxa? A gente tem que levar nosso parkour Sabia que é a bike aqui, ó Ó, ó Dá pra você voar de bike aqui Cadê? Meu Deus, tá falando de bicicleta? Sim Ó Eu gosto de bicicleta Eu gosto especialmente de sentar no cano Uou Uou, olha isso Eu consigo voar de bike Eu também tô te seguindo, ó, Delícia Ah Mas tu não tá de bike Eu tô... Eu vou, né Eu sou a princesa I believe I can fly Onde vai, Otraste? Vamos fazer um parkour no Cristo? Bora, bora Eu tô indo na pra cidade Vamos na pra cidade, vamos Eu quero fazer no topo de um prédio Caramba, eu adorei essa bike Ela dá pra gente pedalar ela No ar Uou Olha aqui Amor Eu quero fazer um parkour Nesse cano aqui, ó Vem no cano Ó Aqui, ó De bike, ó Bem aqui, ó Galera, esse parkour vai ser fenomenal Eu nunca vi ninguém fazer isso De bike aqui? Ó Me duvido, duvido, duvido Vai, vai, vai Ah, mas é A gente não é uma roda protegida Ah, deu nada Ai, ai, ai Esse parkour foi uma bosta, amor É claro, né Você não sabe fazer parkour, amor Eu acho que eu sou ruim de parkour Toma, vai, vai, vai Agora vai dar certo Vai, vai, vai Ai, eu tô caindo Ai, cadê você, Delícia? Ai, bolinha, vai que eu faz Ai, bolinha, vai que eu touch desse cara Você vai cair de pé? Deu certo, deu certo, consegui fazer um parkour Mas agora bora sem nada, amor No guindaste Nem guindaste, nem guindaste Nem guindaste? Aqui, ó Very slow Vai Nossa, ela tá com o carro no guindaste Vai, vai, cai, cai, praga Ai, meu carro tá caputando Ai, meu amor Ai, você vai apanhar Olha só Alequina, agora pra gente fazer o nosso último parkour Do vídeo de hoje A gente vai subir ali no Maze Bank Que é o prédio mais alto Aqui da cidade E a gente vai pular lá de cima Como se fosse muita aventura Ah, me parei de tirar nas pessoas Ah, me dá uma acalhada Foi toda atropelada, bebê Chega aí Tô aqui, tô aqui Chega aqui, ó Cadê você? Tá bem Calma, né, rapaz Calma, isso Vamos embora, vamos embora O que é isso? É aventura? Tá voando Adoro aventura Eu sei que você gosta, né Tá, olha só Olha só, Alequina Vai, coração Não A gente vai com toda velocidade Vai pular da moto no ar Uou 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 Aaaaaaah Como que você caiu aí? Muita aventura Uou Uou Aaaaaah Para os seus amigos E também Confere o canal da Alequina Que é o You and I Games Tamo junto E até a próxima Valeu, falou e fui Uou 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 Uou